Música Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless Sitting up I'm breathless, anxiety is infectious I feel so defenseless, betrayed and embarrassed I hate being open, I hate being broken I feel like a notion, filled up with emotion Anger ain't a potion, rub it on like lotion I can feel it soaking Minha filha, hoje é seu aniversário É, pai Eu quero fazer algo diferente por você hoje O que? Dê só Você já é de maior, 18 anos É uma pessoa incrível, é uma pessoa que eu tenho muito orgulho Né? Você é muito especial pra mim Obrigada, pai O presente que eu vou dar a você Acho que você vai ficar sem acreditar Nossa, o que que é? Fala logo, tô ficando ansiosa Porém vai ser um presente dado com muito carinho, muito amor Que você merece, afinal de contas você é minha filha única E desde que a sua mãe se foi, né? Eu estou um pouco ausente na sua vida, devido ao meu trabalho Porém hoje eu quero dar um presente muito especial Vamos agora mesmo na cidade E eu vou comprar pra você uma moto zera Uma moto, pai? Isso mesmo Fala sério Sério Você não tá brincando comigo? Não, não estou brincando com você Nossa, pai, era meu sonho uma moto tal van E você vai escolher a cor, tá certo? Sério mesmo? Sério Muito obrigada, pai, por tudo Te amo O meu adversário você merece Vai, entra lá no carro Vamos Tchau 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 Espera aí, filha Ei, calma Tá indo pra onde? Ó o moço ali empurrando aquela moto Vou ajudá-lo Mas você conhece ele? Não, não conheço Então por que você vai ajudar ele? Porque ele tá aprisando, filho Tá cansado Não, mas você não conhece ele, pai Deixa pra lá Ele chega lá no destino dele Empurrando a moto dele, tem nada não Vou ajudar ele só Subir essa ladeira, tá certo? Não, pai Você vai descer assim, do nada Filha, ele tá aprisando de ajuda, filha Nossa, pai, pelo amor de Deus Aguarda aí, é rapidinho Tá, eu vou com você Espera aí, rapaz Não, eu vou também, relaxa E aí, rapaz E aí, rapaz Opa, patrão Tudo bom? Tudo bom? Quebrou? Quebrou, pai Não pegou mais não Pegou mais não, não foi? Não é de lado atrás puxando ela Assim mesmo, hein? Aí a ladeira tá grande, hein? É, mas a minha casa mesmo aí Ali Dá pra chegar lá Muito bem Vou lhe ajudar Ajudar? Isso Seria bom mesmo, hein? Valeu, parceiro Ainda bem que eu não vou precisar passar por isso, né? Filha, filho É, né? Pai, o senhor tá indo comprar minha moto nova hoje Eu não vou precisar passar por isso Isso aí eu não queria nem de graça Porque olha só a situação dessa moto Por isso que quebra, né? Como é que é? Você disse o quê? Olha a situação dessa moto, pai Por isso que tá quebrado Acho que ele nem cuida E também Onde é que você achou essa moto? Porque acho que Da loja não foi, né? Eu comprei ela, moça Trabalhando Bora, filha Menos, tá bom? Menos Bora, rapaz Pai, mas você não tá vendo, não? Aff, pai, tá bom Tá bom Daqui ele se vira Já tô ficando cansada Já andei demais Daqui, daqui, daqui Daqui, daqui, daqui Me vira Ô, pai Oi, filha Acho que você não se tocou ainda, né? Em que, filha? É, a gente tá passando vergonha, pai Passando vergonha? Claro que tá Por quê? Pai, olha a nossa situação Que situação? A nossa situação que a gente tá passando agora Vergonha A gente não merece estar passando por isso Tá bom Daqui eu vou Tranquilo Pai, olha seu carro Olha a nossa fama Pai, a gente tem tudo que a gente quer Por que tá passando essa vergonha aqui agora? Não tô entendendo a sua lógica Rapaz, tenho certeza que você lutou muito por essa moto, não foi? Foi bastante, hein? Esse é meu ganha-pão, patrão É seu ganha-pão? É Como é que você tem o seu ganha-pão do dia a dia com essa lata velha? Porque ela quebrou Mas ela tá funcionando Uhum Mas tá bom, daqui eu apertei minha casa lá em cima Aqui você se vira já, né? Valeu mesmo, cara Qual é o seu nome? Sou o Dereck O meu é Marco, viu? Tudo bom, Marco? Valeu Valeu mesmo Valeu, moça Tá bom, pai Tá bom, tá bom Obrigada Não Espera, Marco Filha Ai, meu Deus Tá na hora de você aprender uma forte lição Que lição, pai? O senhor queria dar lição? Ah, por favor, né? Rapaz Eu tava indo junto com a minha filha Até a cidade É? Eu vou comprar uma moto pra ela Zera Uma moto, isso Sim, uma moto zerada Sabe, uma moto bonita Uma moto, moto mesmo Não isso aqui Pois bem, né filha Na verdade Eu ia Porque eu não vou mais Como assim não vai mais? Não se preocupa Eu vou cumprir O que eu te prometi Eu vou comprar uma moto pra você Pai, mas tem que ter hoje Hoje é meu aniversário Hoje eu vou comprar uma moto pra você Calma Calma Rapaz, quanto é sua moto? É moto? 2 mil quanto 2 mil reais 2 mil reais, né? É Ela tava pegando não Quebrou Quebrou, não foi? Pois bem Eu gostei da sua moto Foi Eu vou comprar a sua moto Comprar? Isso Pra quem? Pra você filha, claro Pra mim Isso aqui Só pode estar de brincadeira, né? Não Não, pai, tá bom Se for pra ficar com isso aqui Eu não prefiro ficar sem nada, tá bom? Pois bem Você vai ficar sem nada Mas mesmo assim Eu vou comprar sua moto Ela é 2 mil reais, né? 2 mil reais Eu vou dar a você O dinheiro que eu vou comprar Uma nova pra minha filha 6 mil Pai, eu não tô acreditando nisso Para com isso Você pode estar Eu não tô acreditando nisso, pai Fala sério Você tá brincando, hein? Não 6 mil reais É verdade essa Vamos até o carro Vou passar pra você o dinheiro Pai, mas é meu aniversário Pois bem, filha Eu tô comprando a moto pra você Você tá vendo, não? Pai, mas eu não quero essa moto Mas vai ter que querer Mas você falou que ia na concessionária Comprar uma moto nova pra mim Vou comprar uma moto nova pra você Sabe quando? Quando você aprender a ter humildade E se importar com a dor do próximo Filha Você tem tudo que você quer E mesmo assim você com esse orgulho grande Essa soberba no coração E ainda quer moto nova Se você não tem moto Tá passando por cima das pessoas humildes Imagina você com uma moto zera Não Pai, mas como é que eu vou andar com isso aqui? As minhas amigas elas tem moto Moto mesmo, moto bonita, sabe? Eu vou passar vergonha Pois bem, então fica sem nada no teu aniversário Até você aprender a ter humildade Rapaz, minha palavra é essa Vamos até o carro Vou passar pra você seis mil reais Comprar uma moto nova pra você Mude de vida Essa moto agora Até agora é minha Vamos lá? Pode ser a moto Vamos levar pra lá Não, deixei mesmo Bota lá no cantinho lá a moto Vamos comigo Vamos comprar uma moto zera pra você Pai Olha o capacete viu Pai Pai Tá bom pai, desculpa Desculpa não filha Escuta só Quando a gente erra Quando a gente faz coisas que não é o certo Temos que aprender Com as nossas próprias consequências Devido ao nosso ato errado que a gente fizemos E você filha, eu amo você Por causa disso Eu estou dando uma lição hoje Porque filha Não é porque que ele é humilde Que tem uma moto, segundo você, velha Que ele seja menor do que você Não Somos todos iguais filha Isso não muda Então, enquanto você não aprender Que o seu próximo é a mesma coisa de você Eu não compro nada pra você Rapaz, vamos agora na loja Eu compro muito pra você Lá você compra uma motinha pra você Melhor do que essa, tenho certeza E você filha Vai ficar só vendo Tá certo? Calma Mas... Antes de tudo eu... Quero pedir desculpa pra você Olha, me desculpa por tudo que eu falei Espero que você não leve pro coração Eu acho que... Eu fui muito orgulhosa Mas... Não se preocupe não, tá certo? Desculpa, tá bom? Não de boa Vamos lá? Aprenda forte do seu, não foi filha? Aprendeu mesmo? Prometo que não vai fazer mais isso que você fez hoje? Prometo Valeu Marco Marco, ela caiu direitinho, não foi Marco? Marco filha A moto tá pegando moça, a gente só briga com você Foi apenas uma trollagem com você Mais uma trollagem Que você aprendeu uma forte lição Você acha que eu ia te dar uma moto assim? E pronto? Não Sou Dereck, esqueceu? Por que fez isso comigo pai? Pra você aprender Tá, mas agora eu tô... Tá nada Emburrada com você Marco, obrigado viu Obrigado mesmo Você tá lá indo na IP Mas a minha moto vai comprar ainda? Claro né filha Seu aniversário você merece Obrigada Porém, lembre-se que você aprendeu hoje aqui viu Tá bom Marco, obrigado mesmo viu Olha, depois passa lá Você sabe atuar muito bem viu Tchau Tchau